David, Denis Olha que louco Não Ui que o Denis Vai gracioso Vou vomitar em você Vou parar, eu vou erguer a mão Deixa eu gravar os meninos Cadê os meninos? O David vai cair O David vai cair da xícara Olha isso Olha isso Olha, o boné vai voar Olha, amor Olha Olha, amor Vai cair o óculos Olha, amor O Denis vai voar esse esqueleto Vai lá, eu tô arrumando Tá arrumando o quê? Pode ser filmar ele Ah, tá Denis do céu Olha lá, amor Olha como ele tá fazendo tanta força, amor Olha isso Olha isso, amor É o que tá virando mais Denis, ele vai vomitar David, ele vai vomitar Olha, ele tá ficando já mole Já Olha 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 Olha